Boa tarde a todos. Vamos retomar a vigésima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro processo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Retomamos com o item 11. Processo 485002147-2020-81. Assunto. Autorização para a Azulão Geração de Energia SA e a Eneva SA, integrantes do consórcio Azulão Alto Geração, implantarem e explorarem sob o regime de autoprodução de energia elétrica AP, a usina termoelétrica UTE, Alto Geração Azulão, localizada no município de Silves, no estado do Amazonas. Diretor relator, Júlio César Rezende Ferraz, pedido de vista com o diretor Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, eu não, para esse caso, eu somente estou acompanhando o voto do diretor Júlio. A gente analisou as ponderações que o doutor Júlio trouxe no voto, no tocante à questão que era a nossa preocupação relacionada a se, porventura, essa usina, ela estaria a injetar energia no sistema, o que naturalmente teria um complicador em relação ao outro monopólio estabelecido com relação à distribuição de gás, o que todos vêm acompanhando aí o deslinde, tanto nas matérias jornalísticas, quanto na questão do ambiente de disputa judicial dentro do Amazonas. Mas, no entanto, a nossa assessoria, ao analisar o processo, checou que trata-se de uma autoprodução e que, verdadeiramente, não haverá nenhuma injeção de energia no sistema. Pelo contrário, essa usina vai trabalhar em sistema 100% isolado, apenas para fornecimento de energia da planta, que promoverá aí a exploração do gás em Silves. Então, estou trazendo o processo de volta, acompanhando o voto do doutor Júlio César Rezende Ferraz. Perfeito, doutor Efraim. Então, o Efraim está acompanhando o voto do relator, o diretor Júlio. Vamos reabrir a votação. Na ocasião, a diretora Elisa tinha votado, o diretor Efraim pediu o visto, então tinha votado o diretor Sandoval, que não está agora na reunião. Então, eu vou reabrir a votação e cabe só a mim votar, né? Também acompanho aqui o voto do diretor Júlio, relator da matéria, e proclamo que a diretoria da ANEL, então, por unanimidade, decidiu... Decidiu... Deixa eu só carregar aqui o voto, só um pouquinho, que não está aparecendo para mim. Pronto, já resolvi aqui. Então, acompanhando o voto do doutor Júlio. Então, proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, só não votou o diretor Sandoval, decidiu, por emissão de resolução autorizativa, que visa autorizar a Azulão Geração de Energia S.A. e a Eneva S.A., o consórcio Azulão Autogeração, a implantar e a explorar a UTE de Autogeração Azulão, sob regime de autoprodução, com potência instalada de 24.150 kW, no município de Silvios, estado do Amazonas. Próximo processo. Item 2 da pauta, e último do dia. Processo 48.500.0019.37, barra 2006, traço 57. Assunto. Requerimento administrativo interposto pela Força e Luz, Coronel Vivida, limitada, Forcel, com vistas à revisão dos montantes de energia contratados com a supridora Copel Distribuição S.A. para o ano de 2016. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, processo 48.500.0019.37, requerimento administrativo protocolado por Força e Luz, Coronel Vivida, Forcel, com vistas à revisão dos montantes de energia contratada com a supridora Copel Distribuição para o ano de 2016, decorrente da migração do consumidor para o ambiente de contratação livre a sério. A Força e Luz, Coronel Vivida, é titulada Concessão de Distribuição de Energia Elétrica no município do Coronel Vivida, do mesmo estado, conforme o contrato de concessão 69 de 1999, atendendo cerca de aproximadamente 7.800 unidades consumidoras. É suprida pela Copel Distribuidora, também distribuidora do Paraná, por sua vez, no contrato de concessão 46 de 1999. O despacho 2085, de 25 de junho de 2015, registrou o contrato de comercialização de energia elétrica celebrado entre as partes em 1º de janeiro de 2015, com os montantes mensais e anuais demonstrados no anexo 1º abaixo colocado. A Forcel, por meio da correspondência 5.3 de 12 de maio, encaminhou o anel pleito de sobrecontratação involuntária decorrente da migração do consumidor, que representava 39% do seu mercado, para o ambiente livre, solicitando uma avaliação sobre a cobrança de energia fora da faixa de tolerância devido à sobrecontratação involuntária da concessionária. A seguir, por meio da correspondência eletrônica datada de 4 de setembro de 2017, encaminhou cópia de e-mail enviado à Copel Este, em 6 de abril de 2016, informando da saída do referido consumidor, que era uma fábrica de papel e papelão Nossa Senhora da Penha, oportunidade na qual requereu informações sobre os procedimentos de descontratação. Ao analisar o caso, por meio da nota técnica 181, de 23 de outubro de 2017, a SRM destacando, para o caso especial em questão, que o agente suprido os seguintes direitos e obrigações, informar até 15 de outubro do ano anterior, os montantes mensais relativos ao ano seguinte, reduzir o contrato de comercialização de energia em caso de migração de consumidor para o ACL, e alterar os montantes anuais contratados acima de 10%, avisando o supridor com 12 meses de antecedência. A SRM observou ainda que pelo submódulo 11.1 do PRORET, a migração do consumidor da unidade suprida possibilitará a redução dos montantes contratados com o supridor, algo que não é automático, ou seja, depende de manifestação da vontade do suprido de reduzir os montantes. No caso em tela, a SRM avaliou que, muito embora a Forcel tivesse manifestado a sua supridora Coppel acerca da intenção de descontratar o montante relativo à saída do consumidor, a formalização não foi concluída. Referenciando, então, o PRORET ratificou pela necessidade de celebração de termo aditivo ao contrato para que a resilição parcial fosse efetivada. Avaliando a solicitação da Coppel para que, caso o pleito da Forcel fosse acatado, houvesse retroação dos montantes contratados para 2016. A área técnica também avaliou que tais valores já haviam sido descontados da energia requerida no procedimento de reajuste tarifário de 2017, observando que a Coppel não teria como se desfazer dessa energia, visto que os prazos de mecanismo de redução de energia para 2016 já foram encerrados. Logo, a retroação dos contratos levaria uma sobrecontratação da Coppel que não poderia ser reconhecida como involuntária. Em atendimento ao pedido formulado pela SRM, o qual solicitou o encaminhamento das informações referentes aos consumidores que migraram para o mercado livre e a pedido de redução do contrato junto à supridora, a Forcel encaminhou documentos e esclarecimentos adicionais sobre o assunto. O processo foi sorteado ao diretor Tiago de Barros em 2017, que solicitou reanálise da SRM por meio do Memorando 107. Destacou na oportunidade que a penalidade do contrato imporia a Forcel valor que representaria quase a totalidade da sua parcela B, enquanto que, do outro lado, a energia fora de faixa de tolerância correspondente a aproximadamente 9 gigas teria baixo impacto na Coppel. Em resposta à SRM, através da nota técnica 93 de junho, que a Coppel ficou sobrecontratada em 2016 em 112%, e que o montante da Forcel representaria algo em torno de 0,28%, de tal forma que a suprida não teve papel preponderante. Com o término do mandato do doutor Tiago, o processo foi ressorteado à minha relatoria, tendo a Forcel encaminhado memoriais, onde referenciou as informações da nota técnica apresentada no parágrafo anterior. Em seguida, a Coppel apresentou correspondência, onde, além de citar as manifestações técnicas no sentido de que não caberia razão à Forcel, solicitou prioridade na instrução e informou que o montante atualizado da penalidade, que outrora representava quase a totalidade da parcela B, já superava R$ 7 milhões. Seguiram-se de reuniões com a suprida e com a supridora, oportunidade na qual ambas puderam apresentar suas ponderações e pontos de vista. Finalmente, em 16 de março de 2020, a Coppel encaminhou correspondência eletrônica, onde apresentou avaliação dos reflexos decorrentes da sobrecontratação de energia da Forcel no ano de 2016, que alcançou efetivamente R$ 450 mil. Ou seja, senhores diretores, em que pese a gente está falando de uma penalidade naturalmente estabelecida no Prorete, e que aqui a gente está sopesando a razoabilidade e a proporcionalidade desta penalidade, nós também estaremos a analisar tanto a conduta praticada pela Coppel, quanto a conduta praticada pela Forcel. E também, ainda que a gente esteja falando de uma multa que possa alcançar algo em torno de R$ 7 milhões, o efeito financeiro verdadeiro provocado à Coppel foi na ordem de R$ 450 mil, conforme documentação encaminhada e constante nos autos. Fizemos várias reuniões, tanto com a Coppel quanto com a Forcel, em que a gente observa de todos os lados a vontade de resolver o problema e que ele precisa ser resolvido tendo aí vista a questão do reajuste tarifário que se avizinha tanto para a Coppel e que naturalmente vai mudar a questão de 16 e 17, na verdade 17, então a gente está trazendo para o colegiado. Nesse processo não houve a solicitação de parecer jurídico, haja vista a gente, de certa forma, ter uma robustez grande com relação às ponderações feitas pela SRM e as reuniões feitas com as duas partes do processo. É o relatório, senhores diretores. Procuradoria. Senhor diretor relator, senhor diretor geral, a procuradoria não tem reparos a fazer, condução irrepocável, e inclusive do ponto de vista jurídico, construção aí pela SRM e pelo gabinete do diretor relator. Eu gostei, foi do irrepocável. Esse eu vou gravar. Senhores diretores, conforme apresentado no relatório, trata-se de pedido da Fossel para anulação dos valores faturados relativos à penalidade de energia fora da faixa de tolerância devido à suposta sobrecontratação involuntária, a qual a empresa alega ser decorrente da saída de um consumidor do ambiente livre, este que representaria aproximadamente 40% do seu mercado, correspondente a 9,1 gigas. A cobrança de R$ 4,9 milhões oposta pela supridora Coppel está prevista no parágrafo 21, submódulo 11.1 do PRORET, o qual estabelece que o montante da energia fora da faixa de tolerância de 90% a 110% da energia anual contratada será valorado por duas vezes a TE vigente no mês de competência a qual cito abaixo. Diante da regra aposta, a avaliação promovida pela Superintendência de Regulação Econômica de Estudos de Mercado braseado no PRORET submódulo 11.1 é de que, para afastar a penalidade da Fossel, teria os seguintes direitos e obrigações. Informaram até 15 de outubro do ano anterior os montantes mensais relativos ao ano seguinte, reduzir o contrato caso haja migração e alterar os montantes anuais contratados acima de 10%, avalizando o supridor com 12 meses de antecedência. Ademais, eles consideram que a finalização do procedimento ocorre através de aditivo formalizado, o que não se demonstrou no caso dos autos. Além disso, observou que que a decisão de afastamento integral da penalidade culminaria em prejuízo efetivo à supridora, que não teria como descontratar através dos mecanismos regulatórios de redução postos. Do outro lado, a penalidade atualizada supera em que, do outro lado, a penalidade atualizada em se aplicando a letra fria do regulamento, a gente supera algo em torno de 7 milhões. ou seja, representa atualmente aproximadamente 140% da parcela B da Forcel. Cumprindo aqui a minha destacar que essa parcela, conforme consta no submódulo 2.1 do ProRet, representa os custos diretamente gerenciáveis pela distribuidora e que são custos próprios da atividade de distribuição que estão sujeitos ao controle ou influência das práticas gerenciais adotadas pela empresa. Naturalmente, conforme se evidencia, a manutenção do valor da penalidade causaria impacto econômico-financeiro severo na suprida, levando à ocorrência regulatória de outras ordens. Ademais, tal montante de penalidade levantada, tal montante de penalidade levanta questionamentos de ordem de viabilidade do pagamento efetivo, razão pela qual, no específico processo a que tratado deve existir uma relativização à luz dos princípios regulatórios no veteadores da atividade desta agência. Utilizando-se do trecho da nota técnica 358 de 2005, que subsidiou o regulamento do decreto 5163, que regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de autórgula de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica e da outras providências, levando à emissão da resolução normativa 206 de 2005, atualmente revogada, porém, cujo conjunto de regras atualmente integram os procedimentos de regulação tarifária pro RET, é possível entender melhor as circunstâncias que levaram à tarifação diferenciada de montantes consumidos fora da faixa. E aqui a gente traz a citação da norma. A mesma nota técnica observou que, no momento da revisão das regras relativas à contratação de suprimento de energia pelas concessionárias de distribuição com mercado próprio inferior a 500, ação que culminou com a emissão 500 giga-anus, a ação que culminou com a emissão da citada resolução normativa 206, apontou-se às alternativas de fixar faixa de tolerância menor, estabelecer preços diferenciados para maior, nos casos de ultrapassagem, estabelecer uma combinação das duas anteriores. A leitura da resolução 206 é possível constatar que foi aprovada a proposta de manutenção das faixas de tolerância vigentes à época entre 85% e 115% e fixada a cobrança por ultrapassagem em um valor correspondente a três vezes a tarifa da energia elétrica, adicionalmente ao faturamento de 115% do montante mensal contratado. Aqui eu trago o artigo 13 que expressa. Fazendo essa digressão, é possível ver que o sobrepreço atribuído à tarifação de energia consumida fora da faixa de tolerância buscou guardar relação com normatizações anteriores e conduzido por meio de audiência pública. Visou induzir o suprido a adotar postura diligente em relação à sugestão de sua contratação de energia, uma vez que uma eventual má gestão poderia afetar sua supridora além dos seus consumidores. assim, em sendo um dispositivo que opera como regra de incentivo ao correto comportamento do agente suprido, julgo pertinente refletir a adequação dos critérios atualmente existentes de fixação em duas vezes até o montante da energia contratado fora da faixa de tolerância de 90% a 110%. Tal reflexão se faz necessária ao verificarmos o dado apresentado pela SRM de que a cobrança do consumo fora da faixa de tolerância correspondente a 100% da parcela B da Forcel representa um nível de comprometimento que torna pouco provável o pagamento da obrigação e ainda tende a inviabilizar a empresa. A manutenção da penalidade portanto de forma como prevista originalmente sem o sopesamento das características do caso concreto representa danos possíveis irreversíveis à suprida. Do outro lado em 16 de março de 20 a Coppel encaminhou correspondência eletrônica onde avaliou os reflexos decorrentes da sobrecontratação de energia suprida no ano de 16 que alcançou efetivamente 450 mil reais aproximadamente em valores históricos. Além disso conforme avaliado pela SRM nos autos a energia fora da faixa correspondente a 9 gigas tem impacto na supridora no ano em questão. A Coppel ficou sobrecontratada na ordem de 112 cuja participação da Fossel representa algo em torno de 0,28 ou seja não teve papel preponderante efetivamente portanto se por um lado há um severo impacto da decisão na suprida não há reciprocamente na supridora. quanto ao regulamento posto notemos que o item 16 inciso 4 do sub módulo 11.1 do ProRet que trata das particularidades de distribuidoras que tal como a Fossel possui mercado inferior a 500 giga ano garante que os contratos de comercialização de energia formulada entre as partes deve necessariamente conter cláusula que disponha no mínimo que a migração de consumidor de mercado do mercado do agente suprido para o ambiente livre ensejará a possibilidade de redução dos montantes contratados naturalmente decidiu a agência estabelecer essa obrigatoriedade em vista de garantir uma mínima equivalência de forças entre as concessionárias supridas e supridoras por esta razão não se trata vejamos de uma disponibilidade para as partes contraentes mas de uma cláusula obrigatória a constar do contrato da qual oportunamente tentou a suprida fazer uso conforme e-mail que consta nos autos neste caso muito embora não tenha as partes formalizado aditivo contratual relativa a saída do consumidor da suprida para a CL evidente que houve uma concorrência de atos de ambas as partes desta feita não é razoável desconsiderar que a supridora igualmente deveria ter atuado de maneira dirigente dando prosseguimento a solicitação de descontracinação nos termos de 11.1 do PRORET de modo a evitar a ocorrência de gravosos fatos vejam que a gente está falando que da suprida saiu um cliente que representa 40% da sua carga então por essa razão é que a gente entende que deveria ter uma responsabilidade concorrente de ambos os lados até porque houve uma iniciativa por parte da Fossel em que pese não ter cumprido todas as formalidades exigidas no PRORET e também no contrato feito com a COPEL a fim de demonstrar a obediência aos princípios processuais especialmente ao contraditório e à ampla defesa conforme apontado no relatório ratifico que a supridora compareceu espontaneamente aos autos apresentando petição e oportunamente suas razões em reunião todavia não foi efetiva em demonstrar a sua não participação na penalidade que por sua vez recaiu exclusivamente na suprida mesmo com essas nuances mostram severo impacto na Fossel e não preponderantemente participação dessa na sobrecontratação da COPEL para o ano de 16 além de participação de ambas as partes para a ocorrência da infração entendo que seria questionável limitar a penalidade ao prejuízo real sob pena de estimular o descumprimento da regra posta ao mesmo tempo não poderia o regulador quedar-se inerte diante de casos nos quais em decorrência de suas particularidades concretas impunham a gente uma penalidade que supere suas finalidades incentivadoras levando-o notadamente ao desequilíbrio econômico-financeiro e por decorrência aos descumprimentos de indicadores de mesma ordem dessa feita compete nos a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito dessa discussão alguns juristas afirmam inclusive que a medida administrativa sancionadora só será conveniente se for apta a cumprir o objetivo previsto se for proporcional e útil ajustada ao interesse público além disso a legitimidade da atuação do poder público deve encontrar relação com os parâmetros da racionalidade e razoabilidade do agir administrativo a proporcionalidade a um mandamento constitucional além de constar expressamente na 9784 dessa forma tratando-se de um processo de imposição de sanções é especialmente importante a disposição do artigo segundo sexto da norma quando prever a necessária adequação entre os meios e fins e delimita que a penalidade deve ser aquela estritamente necessária a proteção do bem tutelado uma particularidade a ser observada na regulação do serviço público portanto diz respeito a proporcionalidade da sanção já que excessos podem afetar a saúde financeira das concessionárias terminando por prejudicar a qualidade do serviço prestado assim surtindo efeitos contrários aos almejados pelo órgão regulador com a imposição da sanção nesse sentido observa-se a necessidade de se entender as sanções como um meio e não um fim em si próprio nesse sentido se o valor for irrelevante para a empresa obviamente não fará diferença para essa ou não apenada ficando prejudicada a finalidade preventiva e incentivadora da sanção por outro lado se o valor for severo para a empresa arcar-se com o risco de prejudicar demasiadamente sua saúde financeira e consequentemente a prestação do serviço nessa linha cumpre recordar do caso envolvendo a Coppel e a companhia Campo Larguense de Energia COCEL como suprida a semelhança do ocorrido no caso em tela a COCEL sofreu frustração de sua carga sujeitando-se a aplicação de penalidade que aproximou-se a 25% de sua parcela B na época algo em torno também de 6 milhões conforme relatado no voto do doutor do hora diretor Reive Barros dos Santos na instrução do processo 48.500 2029 de 2006 trato 53 que culminou com o despacho 4.312 17 na oportunidade sopesando as particularidades do caso foi autorizado também o parcelamento do montante em 48 vezes nesse sentido a luz do precedente em tela e considerando as particularidades do caso concreto envolvendo a Focel impõe-se necessariamente a fixação de um teto um valor máximo do comprometimento que a tarifação do montante fora da faixa de tolerância poderia acarretar quando comparada a parcela B da distribuidora suprida valor este que aplico em 25% para o caso presente além disso tal qual como no caso da Cossel disponibilizo a Focel o parcelamento da penalidade em 48 vezes mensais e consecutivas atualizado nos termos da legislação aplicável devendo esta se lhe convir informar anel do seu interesse no prazo de 10 dias a contado recebimento da notificação de todo exposto em síntese considero que as partes suprida e supridora deveriam ter atuado conjuntamente de modo a garantir a não ocorrência dos fatos aqui tratados considero que a Copel ficou sobrecontratada em 112 no ano de 2016 tendo a Focel participado de modo não preponderante com 9,1 giga que representou 0,28% se por um lado a penalidade tem baixo impacto na supridora para a suprida atualmente gira em torno de 140% de sua parcela B portanto de impacto portanto de impacto severo entendo que em obediência a proporcionalidade e a razoabilidade a penalidade do caso não deve superar a sua finalidade de modo que não se limite a garantir o incentivo regulatório causando ao agente o desequilíbrio econômico financeiro e diante de todas essas particularidades utilizando o presidente ou o precedente envolvendo a Copel e a Cossel além de limitar a sanção do contrato de comercialização a 25% da parcela B da suprida entendo razoável que seja disponibilizado o parcelamento do saldo em 48 parcelas a serem devidamente atualizados nos termos legais até quitação da saldo e aqui senhores a gente está modulando uma pela proporcionalidade e também por uma questão de ser razoável mas outra por entender que deveria haver uma ação proativa tanto por parte da supridora quanto por parte da suprida haja vista o que compulsão dos autos a gente observa que houve ação das duas partes e que aquele argumento que a gente sempre tem com relação a essas distribuidoras de pequeno porte a gente está vendo o caso da Fossel com 7 mil clientes há de se esperar que tenha uma área específica que conheça de toda a parte regulatória mas não é bem o que a gente observa em todas essas empresas então a gente também esperava uma ação um pouco mais proativa por parte da Copel uma vez que ela teve comunicada o interesse da empresa de papel e papelão que iria sair que essa representava 40% do mercado da Fossel então no âmbito de ação dos agentes haveria sim a necessidade de uma ação um pouco mais proativa de ambos os lados o que verdadeiramente é um problema que nós temos em todas as nossas pequenas distribuidoras em que já tivemos casos em que empresas ao se aventurar no mercado de compra direta nós tivemos aí alguns problemas então é um ponto que tanto a agência agora precisa melhorar no sentido de participar um pouco mais ativo dessas da gestão dessas pequenas empresas com informação com disseminação do modelo regulatório com relação a essas comercializações mas também orientar as supridoras que hajam com um pouco mais de diligência para que situações como essa não venham a parar aqui no ambiente regulatório e que necessariamente a gente tenha que modular aí a aplicação de penalidades contratuais finalmente além de determinar que essa decisão seja considerada no procedimento de reajuste tarifário da Coppel previsto para ocorrer em 26 de junho de 20 entendo que o teto aplicado ao quadro além da possibilidade de limitar comprometimentos financeiros que ultrapassem a real capacidade do agente devam ser avaliados pela SRM e pela superintendência de gestão tarifária para eventual inclusão da previsão do submódulo 11.1 do ProRet inclusive refletindo sobre os eventuais prejuízos que o consumo fora da faixa de tolerância pode trazer a supridora e aos consumidores assim entendo que essa discussão deva ser promovida por meio de consulta pública e todas as suas fases antecessoras necessárias tal qual análise de impacto regulatório e inclusão da agenda regulatória por que isso senhores aqui é um caso atípico mas se mostrou acontecer em que uma suprida com um cliente que representa 40% da sua carga saiu e que o montante aplicado de uma penalidade supera aí muito a parcela B da suprida e que naturalmente a gente tem que dar um tratamento diferenciado no ambiente regulatório para que casos como esse a gente tenha aí um regulamento que evite de acontecer diante do exposto e do que consta no processo 48.51937-2657 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela força e luz coronel vivida fossil e no mérito negar o pedido de atribuição de sobrecontratação involuntária a montante de energia em função da migração de consumidor para o mercado livre bem como negar a anuência a aditamento dos montantes do contrato para 2016 diante das particularidades do caso real e determinar que o valor histórico do faturamento fora de faixa de tolerância seja limitado a 25% da parcela B base ano de 2016 a ser devidamente atualizado e disponibilizar a Forcel sob manifestação no prazo de até 10 dias o parcelamento da penalidade em até 48 parcelas mensais atualizada nos termos da legislação aplicável até a data do efetivo pagamento e determinar a SGT que considere tal decisão no procedimento de reajuste tarifário anual de 2020 da Copel e que a SRM e a SGT promovam as devidas discussões com vistas à instrução da consulta pública destinada à inclusão do submódulo 11.1 do PRORET de disposição que trate de especificidades como as do caso em tela é o voto senhores diretores em discussão em votação eu acompanho o voto do diretor Efraim eu também acompanho o voto do diretor Efraim eu proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela força e luz coronel vivida Forcel decidiu negar o pedido de atribuição de sobrecontratação involuntária montante de energia em função da migração de consumidor para o mercado livre bem como negar anuência a aditamento de montantes contratados para 2016 decidiu determinar que o valor histórico do faturamento fora da faixa de tolerância seja limitado a 25% da parcela B base ano 2016 a ser devidamente atualizado disponibilizar Forcel sob manifestação do prazo de até 10 dias o parcelamento da penalidade em até 48 parcelas mensais atualizadas nos termos da legislação aplicável até a data do efetivo pagamento determinar a SGT que considere tal decisão no procedimento de reajustos tarifários anual de 2020 da Copel e que a SRM e a SGT promovam as devidas discussões com vistas à instrução de consulta pública destinada à inclusão do submódulo 11.1 do PROET de disposição que trate de especificidade como a do caso em tela Bom, senhores diretores esse era o último processo do dia de hoje logo declaro encerrada a 20ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020 desejo uma boa tarde a todos que continuem se cuidando e fiquem em casa muito obrigado e aí gente pode Obrigado.